Música Se você contar pra minha mãe Quem você é? Os cachorros vão cuidar de você Se você abrir essa sua maldita boca Eu vou garantir que não vai sobrar nada de você Nada Bom, eu sou o Gustavo Vaz Vim aqui pra Paraty no projeto Sena ao Redor Apresentar o espetáculo Tom na Fazenda Que parte de uma discussão sobre homofobia Pra falar sobre um monte de outros assuntos Tão veementes e fortes na sociedade hoje em dia Principalmente nesse momento Onde esse conservadorismo está oprimindo a gente Onde a censura parece que está querendo voltar E etc e tal Aí ó Um pouco mais distante dali Tinha um cachorro do mato brincando com o coelho Ainda vivo, né? Ele batia nele com a pata Tentando fazer ele se mexer Aí o coelho consegue escapar O cachorro do mato pega ele de novo Bate nele, machuca ele Aí deixa ele ir Aí pega ele de novo O cachorro latir Sim, eu escuto a porra do seu cachorro É hora do jantar São cinco horas O cachorro do jantar É hora do jantar É hora do jantar É hora do jantar É hora do jantar Legenda Adriana Zanotto